Fala! Beleza, 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 beleza. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Beleza? Galera, ontem fez uma semana que eu tomei a segunda dose da vacina. Sim, gente. Tô imunizado por completo. Ontem fez uma semana. Vou esperar duas semanas pra poder sair, né? Sair entre aspas, porque embora a gente possa sair depois da vacina, tem que tomar todos os cuidados. Tem que se cuidar, continuar se cuidando, usar máscara, álcool gel. Ignorem o barulho que estão fazendo as coisas aqui em casa, ali na cozinha. Tem que continuar usando máscara, álcool gel, tomando todos os cuidados necessários por um tempo ainda. Eu acredito que tudo isso vai acabar. A segunda dose, não tive reação nenhuma. Foi muito tranquilo. Depois da segunda dose, eu e minha tia fomos tomar um sorvete. Gente do céu, sorvete gostoso. E eu, pra eu tomar sorvete, sou pior que criança, né? Me sujo inteiro. Enfim, contar pra vocês como foi que aplicaram a vacina. A primeira vez, o sorvete só foi uma parte. Não é nem pra ter falado isso, mas tudo bem. A primeira vez que eu tomei a vacina, eu peguei uma moça tão bozinha pra fazer vacina. Eu nem senti dor. Eu só senti a agulha entrar no braço com a moça. A segunda vez, eu peguei um moço com a mão tão pesada. Eu até brinquei com ele. Falei, nossa moço, o Marcos tinha a mão leve, igual a moça que aplicou a primeira dose em mim. Eu falei, é, eu tenho a mão leve. Mão leve? O moço tinha uma mão tão pesada. Meu Deus do céu. Mas é isso aí. No mais é isso aí. Foi super bem a vacina. Agora eu tô só dando tempo, os 15 dias que eles perdem, pra o organismo criar os anticorpos necessários. Tô muito feliz, porque eu já tô imunizado. Minha mãe já tá imunizada. A minha avó, acho que provavelmente vai ter que tomar outra dose. A moça que trabalha aqui em casa também, acho que vai tomar vacina daqui uns dias. Graças a Deus. E vão vacinar, galera. Vão vacinar, porque... Você vai estar protegendo você, protegendo quem você ama, e protegendo os outros. Entendeu? Você vai estar protegendo o seu bem mais valioso. Depois de Jesus Cristo, claro. Né? O seu segundo bem mais valioso. Sua vida, que você só tem uma. Entendeu? No mais é isso aí, galera. Um vídeo curtinho, rapidinho. Eu não vou prometer nada, mas eu vou fazer outro vídeo. Muito em breve, tá bom? Muito obrigado aos meus 114 inscritos, que são loucos junto comigo, que gostam dos meus vídeos, tá bom? E no mais é isso aí, galera. Beleza, 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 beleza. Fiquem com Deus, porque eu fui... O tema desse vídeo vai ser Tomei a segunda dose. Hoje é uma quinta, sexta-feira. Não sei se eu falei a data. Dia 3 de setembro, mês do meu aniversário, de 2019. Agora são 16 horas e 52 minutos. Beleza, beleza, beleza. Fiquem com Deus, porque eu fui... eu fui... eu fui... eu fui... Obrigado.